E aí, trouxe uma recadinha pra gente, galera. Essa é a minha minha filha, mas é meu, 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 mas é meu. E aí, meu pessoal. Já começou por lá, galera. Vamos lá, isso aí, galera. Nossa, galera. Meu Deus, galera. Que isso? Aí, eu vou até. Vou parar de seguir esse aqui. Caralho, mas eu tô bugando. Mas, Gui, tem um cara atendido comigo, velho. Fudeu, Gui. Eu vou morrer. Cara, eu vou atravessar a parede, quer ver? Aí, eu tô atravessando a parede. Tô. Aqui, eu tô atravessando. Pelo menos na minha filha, eu vou atravessar a parede. Oxe, Zê. Você tá atrás de mim? Acabei de sair do bug. Tem cara? Tem. Caiu aqui na casa aí. Qual é a casa? De lá ou de cá? De cá. Aqui, ó. Não é que eu tô aqui, ó. Meu Deus, o carro me prendeu, Zé. Véi, eu tenho que representar, velho. Tenho certeza que o cara deixou a mão em algum negócio aqui, Zé. O cara deixou nada aqui, Zé. De boa, né? Fazer o quê? Deu de carnavioto. Pops. Vamos ver se eu vou representar o carnavioto. Só tô de pistolinho ainda. Tem cara aqui. Saber de ver um cara ali. Já vem cá, tem arma aqui. Tem arma? Arma. Que isso? Isso é bom, né? Eu vou deixar isso do vídeo, viu? Cadê? Acabou de passar aqui. Não. Tem que pagar aí pra te ajudar. Precisa não? Acabei de achar uma arma aqui. Como cê diz? Tem certeza que cê não vai morrer? Morrer eu não tenho certeza não, mãe. Só sei que tem um cara aqui. Chega aqui perto de mim pra... 285 pra 300 ali naquela casa branca. Vou passar pra cá. 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 De outro. Aí vocês estiverem. Cuidado. Lê, não lê. Achou? Eu também. Eu também. Eu também. Agora eu preciso de bala, eu preciso de tudo. Vamos dividir, vamos ver o que tem muito mais de vídeo. Cuidado que tem mais cara. Não, deixa comigo aqui, né? Sai daí de perto do balão pra filha. Calma, eu nem tenho mais cara. Quero não tocar aqui. Quer dizer... É, não teve medo, meu irmão. Ô, velho, meu pingue tá muito alto. Então é netinho, né, filho? Onde é que tá? Tô sabendo aonde. Sei, velho. Tá aqui. Eu pergunto a senão aonde, você não sabe. Ele tá na onde, eu quero matar ele. Eu acabei de perguntar, eu vou saber. Bora roxar. Minha filha, eu não tenho arma de roxo. Tá atirando aqui em mim. Velho, eu não vou poder postar esse vídeo. Tá muito logado. Cadê? 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 Cadê ele achar? Cadê ele achar? Cadê ele achar? Tá na onde? Tá na onde? É... 225. Quer dizer, 255. Na casa ele. Quer dizer, na casa ele não é. Na casa branca. Cadê? Na casa branca. Que casa da Jovan? Mas que casa branca? Ali Jovan, 255? Eu já olhei, não tem não. Claro que tem. Cadê? 255. Olha lá a casa ali Você é cega? Sou, porque eu não tô vendo O cara tá lá na sacada da casa andando Eu não posso ir lá não Vamos correr um pouquinho da safe A safe tá longe Eu vou correr, não dá nem aí Meu filho, a safe tira um Vamos esperar um tiquinho Ele vai correr Eu vou ficar na safe Pelo amor de Deus É dois Capão Tops Deitei em mim Matou a vez Tops Oi Lucas Onde eu morro? E olha se tem cara Eu tô com gel aqui Cuidado Caralho O cara me matou Tô usando kit Vou deixar aqui Vou jogar no dela aqui Vou deixar, vou deixar Vou deixar Vou colocar Tá lá naquela casa branca Ah é o mesmo? É Tem mais cara Cuidado Agora nós vai correr Cuidado Vai vir Não vai ficar aqui Você tem quatro kit Eu tenho seis Sete Dá pra nós ficar aqui Não, mas vamos embora Tem dezesseis O cara tá lá na frente Cuidado Vamos chegar onde? Ah lá, vamos embora Vamos chegar lá pra frente Eu também tava pensando Só que você não quis Ó, você me fala Não E anda de freia Você não quer morrer não Eu caí bem aqui É, mas eu te podia ter pegado mais certo Mais alto Porque você anda Você não espera a gente Nós esconde Eu vou esconder aqui Eu vou esconder lá em Tati Os cachos Não, vamos descer não Vamos Vamos Pra cá Então tá, vamos Vamos subir O nave já vai ganhar pontos Eu dei De muito Eu dei três Carta no carro Cinte e três Noventa e três O cara teve um tempo Não dá pra gravar vida Nessa casa Vamos ver Vamos ficar aqui no meio Bom que a nossa skin Vai ajudar muito A sua rosa E a minha roxa Com a mochila dourada Eu tenho duas bandeirinhas só Eu tenho munição aqui de água Que isso? Não Ah, vou jogar a mina A mina, nossa Foi eu A mina é a mina Bom É eu Que isso? Que eu quero Eu quero fazer um negócio com você Só que você não ficou parada Vem cá Vem cá Fica aqui Fica aqui Fica aqui Eu tô sem bala de AR Eu tô sem bala de AR Porra Como então? O que você tem? Por enquanto não Eu preciso de uma mira Eu tenho acho que sobrou Olha aí Me dá então Vamos lá pra safe já? Vamos falar Ixi, tá com 5% Nossa senhora Tinha 90 Tinha quando tirou do carregador Quando tirou do carregador Então 5 horas Já é 7 tanto Eu vou ficar aqui nessa guarantinha É aqui que eu vou ficar Não, vem pra cá nessa É aqui, gente Puxa Mentira Ah, nem so Fica zoando não Ah, os caras Vem lá em cima, Lucas Corre, corre, corre Corre, corre Pra quê? Os caras ali me atirando Fica na guarantinha Não, eu tô fora Eles vão lá Foi lá que a gente Ele tá vindo Cuidado Ele tá vindo Vem pra cá Tá vindo Só que aí que ele tá me xingando Puxa, tá de lança Claro, o cara tava de lança Tá bom de me matar Cala a boca, seu Nem Esse cara é bom Não, eu tô até com o cara Não, eu tô até com o cara Não, eu tô até com o cara Por quê? Alô, galinha Não, eu tô até com o cara